Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via No chão na via, na via, na via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga o meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na via, na via, na via, na via Joga a bunda pra trás, pra trás Vou pegar na tua cara de quadro Sei que tu gosta Posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de xento a xento Pedro Sampaio Vai! Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais